Boa tarde, galerinha do nosso primeiro ano. Chegamos a sexta-feira, dia 5 do 6 de 2020. Estamos aqui para mais uma videoaula. Videoaula essa que é de português. E já estamos na nossa 29ª videoaula. Como passou rápido, parece que ainda me lembro da nossa primeira videoaula. Hoje, na nossa 29ª aula. Vocês têm visto que a cada semana estamos saindo com três aulas. E aulas diversificadas, é claro. Além de que, temos sim o caderninho de leitura com vocês. Onde vocês estão fazendo aí em casa a leiturinha das sílabas. Já das primeiras palavrinhas, não é mesmo? Onde a tia Cláudia também, essa semana, colocou lá de formas que eu possa estar estudando. Que eu coloquei figuras para as mamães estarem mostrando para vocês. E perguntando qual é a sílaba inicial. E aí você pode estar registrando no caderninho de desenho. Coloquei formando as sílabasinhas para formar palavras. Onde você pode ver aquelas sílabas no cartão colorido. Formar a palavrinha e ler. Então, são dicas de coisas como eu peço a ajuda da mamãe, do papai, do responsável. Para poder estar ajudando. Para poder estar estimulando a leitura em você. Porque é necessário se fazer isso. Nós estamos no momento, o primeiro ano, galerinha. Que nós precisamos a todo momento ser estimulados. Então, já estamos fazendo isso. E fazendo com muita o que? Excelência. Então, tudo isso tem sido feito. Bom, nós estamos na nossa 29ª aula. Nós vamos trabalhar, iniciar com o capítulo 5. Mais cores no prato, tá? Que vai... Nós não vamos trabalhar todo o capítulo 5. Nós vamos só dar 8 a 18 hoje. Que será a nossa videoaula. Lembrando a vocês. Hoje, dia 5 do 6 de 2020. Sexta-feira. É o dia mundial do meio ambiente. É o dia mundial do meio ambiente. Então, eu vou postar lá no nosso grupo. Uma atividade. Para a gente estar relacionando. Nós estarmos fazendo. Quanto o dia de hoje. Que é o dia preparado para o meio ambiente. Onde nós devemos, né? Mesmo você enquanto criança. Nós devemos cuidar sempre. Não poluir, não é mesmo? Então, sempre vamos estar o quê? Cuidando desse ambiente. Não poluindo. Então, eu vou trabalhar com vocês lá. Vou estar explicando. Para a gente poder trabalhar uma dobradura. E formar um meio ambiente bem legal. Para a gente estar hoje vivenciando o dia do meio ambiente. Que é 5 do 6, né? Que é 5 de junho. O dia do meio ambiente. Tá? Então, não vamos esquecer disso. Bom, vamos vir aqui. Vamos lembrar das nossas. Estou na sala de vocês. Eu e o tio Renato. Então, né? Gente, com muita saudade de vocês. Mas estamos aqui para levar mais essa videoaula. Então, a gente vai estar lembrando daquela musiquinha nossa. Até para vocês estarem verificando aí as sílabas. Porque através dessas sílabas, você vai formar palavras. Porque eu já estou vendo galerinhas formando palavras. Fazendo aí o ditadozinho. Lendo, né? Então, muito legal. Então, vamos lá? Olha, vamos fazer? B com A faz Bá. B com E faz Bé. B com I faz Bi. B com O faz Bó. B com U faz Bú. Bá, Bé, Bí, Bó, Bú. Bá, Bé, Bí, Bó, Bú. Bá, Bí, 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 Bí faz li, L com O faz, Ló, L com U faz, Lu, Lá, Lê, Lí, Ló, Lu, Lá, Lê, Lí, Ló, Lu, D com A faz, Dá, D com E faz, Dé, D com I faz, Di, D com O faz, Dó, D com U faz, Du, Dá, D, D, Dó, Du, Dá, D, D, Dó, Du, P com A faz, Pá, P com E faz, Pé, P com I faz, Pi, P com O faz, Pó, P com U faz, Pu, Pá, Pé, Pi, Popo, Pá, Pé, Pi, Popo, C com A faz, Cá, C com O faz, Có, C com U faz, Cu, Cá, Có, Cu, Cá, Có, Cu. Bom, galerinha, então vocês vão estar sempre voltando a essas sílabas, porque através dessa música você vai formar a sílaba e através da sílaba você vai juntar com outra e vai formar palavra. Olha, se eu pegar o Bá e juntar aqui, então Bá, Tá, Já formei uma palavra, Bá, Tá, Se eu juntar aqui, ó, Tá, Lá, Já formei, Tá, Lá. Então vocês estão vendo que através das nossas sílabas nós juntamos elas com outras e aí vamos dar as mãozinhas e vamos formar palavrinhas, palavrinhas essas que vocês vão formar depois inúmeras palavrinhas. Então vamos voltar aqui a nossa aula, a nossa videoaula, sempre quando nós estivermos ainda estudando esse primeiro grupo de sílabas, a nossa aula nós vamos introduzir com essa musiquinha pra vocês estarem sempre lembrando das sílabas que nós estamos estudando, tá bom? Então hoje nós vamos iniciar também aqui no nosso livrinho, olha, nós temos aqui, né, olha que coisa linda, né, então nós podemos ver que nós estamos aqui com uma visão excelente de uma alimentação que nós chamamos de quê? É uma alimentação saudável, porque que ela é saudável, né, porque aqui nós temos nutrientes que são necessários para o nosso crescimento, tá bom? Então são alimentos que trazem cores, ó, ao nosso prato, mas o principal traz saúde para as nossas vidas, né? Então, eu quero saber, depois vocês vão ver quais desses alimentos aqui, desculpa, né, vocês conseguem identificar? Vocês sabem, né, dizer o nome de cada alimento desse que é essencial, saudável, né, desses alimentos aqui, quais assim você pode falar que três desse, Tia Claudinha, eu gosto desses três alimentos, quais você pode identificar? Outro, porque é importante que a nossa alimentação seja saudável, por que que você acha que nós precisamos fazer uma alimentação saudável? Nós precisamos fazer uma alimentação saudável para a nossa saúde, para o nosso organismo, né? Então, a alimentação saudável é tudo, então esquecemos as guloseimas e sempre podemos fazer uso de uma alimentação saudável, porque esses alimentos, esses aqui, nos trazem nutrientes que são necessários para o nosso crescimento. Ainda mais você, meu lindinho ou lindinha, que está em fase de crescimento, que está começando a ler, a escrever, então é necessário que se tenha uma alimentação saudável. Bom, nós vamos ver uma salada, né? Quem gosta de salada, né? Quem gosta de salada? E aí, quando a gente fala salada, a gente pensa logo numa salada de fruta. Mais à frente, depois, a gente vai falar sobre essa salada de fruta. Mas não, hoje eu vou trazer para vocês uma salada refrescante, né? E aí, nós vamos ver que salada refrescante é essa. Para os papais, para as mamães que amam sempre tomar, né? Aquela que faz de manhã um suco aí sempre saboroso, um suco verde, né? Com muita coisa legal, aqui vai, hoje, elas que estão aí do lado, né? Do seu ladinho, né? Vão poder verificar e aprender mais uma salada. E aí, quando eu falo salada, sai um somzinho que a gente ainda não estudou. Nós não iniciamos com ele, mas ele está aqui, que é do S, né? Sá, o lá, que nós estamos estudando, e o dá. Então, salada. Então, nós estamos vendo aqui um somzinho que esse som S é o somzinho do S. Salada. Então, nós estamos vendo a salada refrescante. Bom, vocês sabem que para nós fazermos uma salada é necessário que tenhamos os ingredientes, né? Então, vamos prestar atenção o que os ingredientes é tudo que nós vamos precisar para fazer essa salada. Então, o que nós vamos precisar nesse momento, nós vamos utilizar, são dois pepinos. Então, ó, dois pepinos aqui, tá? Nós temos aqui dois pepinos. Eles já são até fatiados, mas nós temos dois pepinos. Dois tomates. Então, ó, dois tomatezinhos aqui. Nós temos, nós vamos precisar. Três colheres de sopa de azeite. Eu coloquei o vidro de azeite aqui, porque nós vamos tirar três colheresinhas, tá? Do azeite. Algumas folhas de hortelã. Então, eu trouxe aqui, ó. Nós vamos precisar de algumas folhas de hortelã, né? Suco de meio limão. Então, nós vamos precisar de um sucozinho do meio limão. Tá aqui a metadezinho. Faz um sucozinho, né? Desse meio limão. E nós vamos precisar de uma pitada de sal. Não exagero. Pitada mesmo, tá? Pitada de sal. Nós vamos precisar. Bom, esses aqui são os ingredientes. É o que nós precisamos pra poder fazer essa salada. Mas toda salada, ela tem os ingredientes, como nós vimos. Mas ela também tem o passo a passo, né? Como eu vou preparar essa salada? A mamãe já deve estar aí perguntando do seu lado. Quero saber como que eu vou preparar essa salada. E você vai aprender também. Porque quem sabe você pode ajudar a mamãe a preparar uma salada dessa, né? E depois, que legal, você com a sua família estar ali, né? Fazendo, se alimentando com essa salada que foi feita, teve a sua ajuda também. Então, vamos lá. Como que eu vou preparar o passo a passo? Primeiro, eu vou lavar bem o pepino, o tomate e as folhas de hortelão. Vocês estão vendo que a tia Cláudia vai lendo e vai mostrando sílaba, sílaba, que é cada palavrinha, tá? Então, primeiro eu vou ter que lavar o pepino, eu vou lavar o tomate e eu vou lavar as folhas de hortelão, tá? É meu primeiro passo. Depois, eu vou cortar o pepino e o tomate em cubos, tá? Então, eu vou cortar o pepino, que eu já comecei, mas aqui tem rodela, vai ter que cortar em cubinhos. E o tomate também. E eu vou picar, pique a hortelã. Então, eu, depois de lavada, eu vou ter que picar essa hortelã. Bom, no 3, o que que eu vou fazer? Usando um garfo, bata o azeite. Então, eu vou utilizar um garfo e vou bater o azeite. A hortelã, tá? E o suco de limão. O suco que eu vou fazer com esse meio limão. E o sal. Então, é o que eu vou fazer no terceiro. No quarto, eu vou misturar o molho aos outros ingredientes. Esse molho que eu acabei de fazer, eu vou misturar os outros ingredientes. E depois, o quinto, eu vou servir frio. Porque é uma salada. Então, eu vou servir o que? Vou servir frio. Então, prestem muito bem, né? Muita atenção, né? Quais alimentos foram usados nessa receita? Bom, aqui, você na página 11, você vai ter que contornar a imagem que mostra os alimentos que foram usados para a receita. E aí, vocês vão ver. É o limão, o sal, a hortelã, o pepino, o tomate e o azeite. Aonde está aqui esses ingredientes? Ó, está aqui na letra C. Então, você vai o quê? Contornar aqui. Tá bom? Vai contornar. Vejam. Frutas, legumes, verduras são importantíssimos para a nossa saúde, tá? Nós precisamos, sim, tá? Estarmos nos alimentando das frutas, das verduras, dos legumes. Porque são essenciais, meus lindos. Porque nós precisamos para a nossa saúde, tá? Pois elas vão nos dar o quê? Vai te dar energia para você brincar. Vai te dar energia para você estudar, tá? Então, são elas que vão fornecer toda essa energia para você. Então, é essencial, tá? Então, nós vamos lá para a página 12. Que na página 12, vocês observaram que nós tivemos o passo a passo de como iríamos, né? Iremos preparar essa salada. Então, aqui tem o passo a passo. Porque tem os ingredientes, mas a gente não vai ficar só nos ingredientes. Como que eu vou utilizar esses ingredientes? Como que eu vou fazer? Então, teve todo o passo a passo. E aí, no livrinho de vocês, ao lado, vocês vão ter que enumerar, dizer, tá? Por exemplo, lave o pepino, tomate e hortelã. Aonde que está? Está aqui. Então, eu vou colocar o número 1, porque foi a primeira coisa que eu fiz. Bom, 2. Corte o pepino, tomate e pique a hortelã. Então, aonde está? Olha aqui. Aqui. Então, está 2. Bom, usando o garfo, bata o azeite, a hortelã, o suco de limão e o sal. Então, vamos ver? Bom, está aqui. Então, eu vou colocar o número 3. Misture o molho aos outros ingredientes. Aonde está? Aqui. Ó, misturando o molho aos outros ingredientes. 5. Sirva frio. Onde está? Olha que salada, né? Olha que salada. Mas, prestem muita atenção. Não quero ver vocês mexendo nem com garfo e nem com faca. Essas coisas de mexer com garfo, de mexer com a faca, são algo que é necessário o quê? O adulto. Porque corta. Ainda mais a faca, para cortar. Então, quem vai fazer isso é uma pessoa adulta. O garfo, você até se utiliza para fazer a sua alimentação. Então, tudo bem. Mas, é algo que tem ponta também. Você tem que ter cuidado para manusear, né? Para não se furar. Então, muito cuidado. Tá bom, galerinha? Bom, essa receita aqui, pessoal, como vocês vão verificar lá no livro de vocês. Olha, eu não falei, mas tem um tempo de preparo. O tempo é de 15 minutos. E essa quantidade de ingredientes, né? Dá para fazer uma salada que vai dar rendimento para 6 porções, tá? Então, é 15 minutos o tempo e vai render 6 porções. Então, vamos ver. De acordo com a receita, qual é o tempo? Então, vamos ver. Aqui tem 10, aqui tem 30, aqui tem 15. Então, eu vou marcar no 15. Bom, pinte a quantidade de tigelas que indica o número de porções. Dá 6, não tá? Então, eu vou pintar 6 tigelas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou pintar as 6 tigelas. Porque são as porções, é o rendimento, né? Que vai me dar aí, tá bom? Que tá na nossa 12. Bom, na 13, nós temos um trecho de uma canção que eu vou ler para vocês. Bolacha de água e sal. Olha só, gosto quando vou brincar na rua, gosto quando encontro meu amigo, gosto quando a mãe do meu amigo me oferece uma bolacha de água e sal. Gosto de bolacha sem açúcar, gosto de bolacha sem recheio, gosto de bolacha sem perfume, gosto do que é normal. Uma bolacha de água e sal. Então, esse é um trecho de uma música, né? E como nós estamos estudando a letrinha B e que nós vimos a familhinha do B, que é o Bá, Bé, Bi, Bó, Bu, que é a familhinha do B, não é mesmo? E aí, vocês vão completar a palavrinha que tá aí. E eu trouxe a figura dela. Ó, bolacha, né? Então, eu trouxe aqui. Então, eu trouxe bolacha com a letra aqui, ó. A de máquina, a grande, né? Que a gente, né, fala. Aqui eu trouxe com a de máquina também pequena, porque é o que nós vamos sempre estar vendo, né? Bastante. E eu trouxe a cursiva. Então, ó, bolacha. Aí, vocês vão falar, tia, mas o chá aqui está fazendo o sonzinho do X. Mas é o sonzinho do X, mas a escrita é com CH, tá? Então, por isso tem bolacha, tá? Então, vocês já conhecem o Bó, que é da familhinha do B. Vocês já conhecem o Lá, que é da familhinha do L. E agora, vocês estão vendo aqui, porque como trouxe a bolacha, a tia Cláudia quis explicar pra vocês. E aí, no livrinho de vocês, olha só, tem aí os círculos, onde vocês vão completar. Então, vocês já viram aqui como se escreve bolacha? Agora, vocês vão ver o que está faltando. No livrinho de vocês está faltando o B da bolacha, depois o Lá, que é o L com A, e o chá está faltando o A final, tá? Eu fiz com a letra de máquina e também fiz com a letrinha cor silva, tá? Fiz com a letrinha cor silva também, pra vocês estarem identificando. E aí, meus meninos, vocês vão contornar nessa canção aqui, né, da bolacha de água e sal, todas as palavras que iniciam com B. Então, onde está escrito bolacha, direto, você vai contornar. E outra é o brincar, que está logo aqui em cima, você vai contornar também, tá? Porque todas essas estão iniciadas com o B, tá? Então, vamos lá. Na nossa página 14, estamos trazendo aqui o nome, né? Nós vamos escrever aí, temos as imagens, ó, tem essas imagens na página de vocês. E nós vamos escrever aí, né? Primeiro eu trouxe com sílabas, dividido em sílabas, que é o que vocês vão escrever, tá? E abaixo, eu escrevi a letrinha cor silva toda, que a mamãe pode colocar vocês abaixo de cada quadradinho pra poder escrever. Então, vamos fazer esse registro? Vamos lá, pra poder ver? Olha só. O N, vocês ainda não viram, porque não está no nosso grupinho, mas o N é o N com A. E é duas vezes. Ba, Nã, Nã. Fica Nã, porque o sonzinho está saindo pelo nosso nariz, tá? Mas vocês sabem que é o Nã. Então, ó, Ba, Nã, Nã. E aí, vocês podem lembrar daquele O do nosso, né? Pra gente identificar as sílabas. Ba, Nã, Nã. Então, ó, dei três palminhas, né? Então, banana. Outra que nós temos aí é o A, Ba, Ca, T. Olha, tem todas as sílabas que nós estamos estudando. Aqui tem o A sozinho, que inicia com A. Depois, Ba, Ca, T. A, Ba, Ca, T. Então, você já sabe escrever abacate, né? Então, ó, A, Ba, Ca, T. Então, eu tenho quatro sílabas, porque é o abacate. Bom, aqui, às vezes, muitos não conhecem, mas é o Rabanete. Quando eu falo Ra, Ra, vem o sonzinho do R com A, tá? Então, que vocês também não conhecem, estão vendo agora. Então, Ra, Ba, Ne, T. Vocês não conhecem aqui do Ra e nem do Ne, que é do N, né? Mas aqui, ó, Ra, Ba, Ne, T. E abaixo, eu tô fazendo a escrita. Ao lado, vem uma fruta. E esse também, vocês ainda não viram essa família, que é a goiaba. Então, eu coloquei aqui, Goi, ó, Goi, A, Ba. Então, Goiaba. Goiaba. Então, nós temos três. O Rabanete, eu não contei as sílabas. Vamos lá? Ra, Ba, Ne, T. Então, quatro. Tá? Aqui, vocês já sabem escrever a batata, porque são as sílabas que nós estamos trabalhando. Então, Ba, Ta, Ta. Vocês escreveram batata. Ba, Ta, Ta. Nós temos três sílabas. Bom, aqui vocês amam. Devem amar. Eu amo um suco que faz muito bem pra saúde, que é o suco de abacaxi, né? Faz muito bem pra saúde. Então, inicia com A, tem o A, o Ba, que vocês estão estudando, o Ka e o Xi. Aqui, eu já trago o X com o I, que fez o Xi. Então, A, Ba, Ca, Xi. A, Ba, Ca, Xi. Eu tenho o quê? Quatro sílabas. E aqui abaixo está a escrita do A, Ba, Ca, Xi. Bom, agora, no livro de vocês, pede o seguinte. Pinte de amarelo os quadrinhos com as sílabas iniciadas pelo B. Então, vocês vão pintar de amarelo os quadrinhos que tem o B. Aqui, ó. Banana. Então, você vai pintar o Ba. No abacate, tem o Ba. Você vai pintar aqui de amarelo. Né? O rabanete tem o Ba. Você vai pintar de amarelo. A goiaba tem o Ba. Você vai pintar de amarelo. A batata tem o Ba. Você vai pintar de amarelo. O abacaxi tem o Ba. Você vai pintar de amarelo. Ba. O P com A. Tá? Bom, pinte de verde os quadrinhos com as sílabas compostas somente de vogais. Então, você vai ver aonde que tem uma vogalzinha. E vai pintar de verde. Tipo aqui. Abacate. Eu tenho o A sozinho. Então, eu vou pintar de verde. Né? É goiaba. Eu tenho o A sozinho. Eu vou pintar de verde. Abacaxi. Eu tenho o A sozinho. Eu vou pintar de verde. Tá bom? Depois, vocês vão pintar de azul os quadrinhos com as sílabas que tem o encontro vocálico. Lembra do encontro vocálico? Que é quando nós temos o quê? As vogalzinhas juntas. O A e o O e o Ui. Então, aqui eu tenho, ó. Goiaba. Eu tenho o Oi. Ó, juntinho aqui. Então, eu vou pintar de azul. É a única que eu tenho aqui, tá? Que tem. Então, eu vou pintar de azul. Bom, fazendo essa atividade, vocês vão vir pra página 15. Que aqui, vocês vão ligar cada elemento ao seu nome. E aí, primeiro, vocês vão fazer dividido em sílabas. E depois, abaixo, você vai escrever letrinha por letrinha. E aí, eu trouxe aqui pra vocês. E aí, eu trouxe aqui pra vocês. Vocês, depois de eu escrever aí, vão ligar. Mas eu trouxe a escrita aqui. Primeiro da sílaba. Bo-né. Que eu já trouxe aqui o N, agora saindo forte com acento agudo. Bo-né. Como que é o Bo-né? É o B, é o O, é o N e é o E. Então, Bo-né. Bom, aqui eu tenho Boia. Então, eu trouxe Boia. Eu dividi aqui a sílaba e aqui eu troco B, o O, o I e o A. Então, Boia. Bom, aqui eu tenho Abelha. Então, eu escrevi Abelha. Eu trouxe agora o Lha. Lha. Que é L, H e A. Que vocês também não conhecem. Tá? Então, A, B, Lha. Lha. Então, aqui vocês vão colocar o A, o B, o E, o L, H e o A. Tá? Aqui eu tenho Balde. Bal. Ó. Eu falei Bal. Então, vem o L. Balde. Tá? Vê o L no meio. Então, ó. O B, o A, o L, o D e o E. Balde. Tá bom? Bom. Prestem muito atenção. Aí, vocês vão separar. Viram sílabas. Viram palavrinhas. Né? Letrinhas. E aí, na página 16, nós temos uma horta que é de hortelã. Lembra da nossa salada refrescante que tinha folhas de hortelã? Hortelã, né? Olha, pra fazer essa horta precisa de uma tampa de caixa de ovos, de 12 ovos, uma garrafa plástica, tesoura com pontas arredondadas, um pouco de terra e sementes de hortelã. Então, como toda salada tem o passo a passo, pra fazer essa horta também tem. Na 1, deite a garrafa no chão e peça um adulto que corte um retângulo na parte de cima dela e faça furinhos com a tesoura na parte de baixo. No 2, você vai colocar a garrafa plástica em cima da tampa da caixa de ovos. Depois, vai colocar a terra dentro da garrafa. Na 3, você vai enterrar as sementes de hortelã no vaso, tá? E aí, já está pronta para que a hortelã cresça. E o que vocês vão fazer aqui? Eu trouxe a palavra hortelã. Não sai o sonzinho do H. Sabe por causa de quê? Porque o H, ele é mudozinho. Ele não tem som. Então, por isso que só sai o sonzinho do O. Or, é porque eu tenho um R aqui no meio. T, lã. E como eu estou falando o lá, eu não falo lá, estou falando o lã. Estou falando o pela, está saindo pelo meu narizinho. Então, eu utilizo do tiozinho aqui. Então, hortelã. Eu quero que vocês, desculpem. Eu quero que vocês, nessa horta de hortelã, que vocês circulem o T, tá? Então, procure onde está a palavrinha hortelã e vamos circular o T, tá? Porque nós já verificamos que qual é a famílinha do T? Tá, Té, Ti, Tó, Tu. Não é mesmo? Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler as adivinhas e, através das adivinhas, nós vamos formar palavrinhas. Então, vamos lá? Olha só. Lá na página de vocês, não é 17. Eu gosto de fazer buracos e vivo embaixo da terra. Quem sou eu? Olha aqui. Tá, Tu. Ó, com a famílinha do T, eu formei Tá, Tu. Bom, é só me dar um papel que eu começo a cortar. Quem sou eu? Então, se eu começo a cortar, quem sou eu? Tesoura, tá? É a tesoura. Posso estar nos muros das casas ou nas paredes da escola. Quem sou eu? O Tijolo. O J também vocês ainda não conhecem, que é o J com O, tá? Então, Tijolo. Sempre com a escrita cursiva. Sou vermelho e muito nutritivo. Quem sou eu? Ah, vocês ainda não conhecem o Má. Mas vocês já sabem que o Má é aquele da mamãe. Então, Tô, Má, Tê. Bem, eu tenho um bico bem grande e vivo no meio das árvores. Quem sou eu? Então, Tô, Cã, Nô. Então, através dessas adivinhas, vocês formaram palavrinhas. Mas nunca esquecendo, meus lindos, sempre tá de estar vendo a familinha. Bom, na 18, pra gente finalizar, mas aí depois a gente vai ter um final bem legal. Na 18, você vai escrever a primeira letra do nome de cada desenho e vai descobrir novas palavras. Então, vamos lá? Aqui eu tenho um gato. Então, vocês vão colocar o G. Aqui eu tenho a abelha. Vocês vão colocar o A. Aqui eu tenho a tartaruga. Então, o T. Aqui eu tenho o olho. Você vai colocar o O. Então, vai escrever gato. O G vocês ainda não conhecem, que é o G com A. Gato. Tá? Bom, aqui eu tenho sorvete. Eu tenho S. Aqui eu tenho abelha. Eu tenho A. Aqui eu tenho a banana. B. Aqui eu tenho o olho. O. Navio. N. Elefante. E. Tartaruga. T. Elefante. E. Então, eu formei sabonete. E aí, vocês vão escrever. Na última aqui, tartaruga eu tenho T. Elefante eu tenho E. Lápis eu tenho L. Elefante o E. Flor eu tenho F. Olho eu tenho O. Navio eu tenho N. Elefante eu tenho E. Então, eu formei o que? Telefone. Tá? E aí, vocês vão escrever aqui abaixo a palavra que vocês descobriram. Aqui, vocês colocam a letrinha. Aqui abaixo, você vai desenhar a imagem. Você pode escrever com a letrinha, escreve e desenha a imagem também. Escreve e desenha a imagem. Escreve e desenha a imagem. Sempre assim. Bom, galerinha. Olha, hoje foi muito legal. Que nós iniciamos. E aí, o tio Renato vai fazer toda a visualização, tá? Nós vimos aí, né? Que nós já estamos na nossa 29ª videoaula de português. Iniciando o nosso capítulo 5. Mais cores no prato. E que foi muito legal. Nós trouxemos a salada refrescante com alimentação saudável. Onde vocês viram ingredientes e passo a passo de como se fazer essa salada. E depois, vocês puderam observar através desse passo a passo, enumerar o lado da imagem de vocês, né? O que era o passo a passo. Viram quantas porções, quantos minutos. Trabalhamos a palavrinha bolacha. Onde vocês viram o chá com CH, mas com o sonzinho do X, né? Depois, nós formamos, através das sílabas, formamos palavras aí, né? Que tem a familhinha sempre do B, né? Depois, nós vimos também palavrinhas, né? Com as letras formando. Vimos a palavra hortelã. E vimos também adivinhações que descobrimos e formamos palavras. E não esqueçam das nossas famílias silábicas. Conforme o tio Renato tá mostrando aí. A família do B, do T, do L. A família do D, do P e do C, né? Muito legal essa visualização. Onde o tio Renato trouxe, assim, de uma modo, né? Global, visualizando toda a nossa aula de hoje. Bom, como é hoje, dia 5 do 6, uma sexta-feira. Estamos finalizando com essa videoaula. E aí, vocês têm a segunda e a terça ainda pra dar continuidade, né? As aulas que saíram dessa semana. Hoje, dia do meio ambiente. Sexta-feira. Fiquem em casa. Fiquem com Deus. Sempre estudando, pedindo auxílio sempre, sempre dos pais. Os responsáveis de vocês são os grandes parceiros neste momento. Mas não para. Não desista. Continua. Vamos juntos em frente. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.